Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao vídeo que eu já gravei sobre os perfumes compartilhados. Bem, no primeiro vídeo eu selecionei 5 perfumes importados masculinos que poderiam ser usados por mulheres. Nesse segundo vídeo eu escolhi 5 perfumes nacionais masculinos que podem ser usados por mulheres. Devo dizer que esse vídeo foi sugerido por uma moça chamada Angélica, que tem um canal também aqui no Youtube. E eu vou deixar o link do canal para que você possa conhecer. Bem, escolher 5 perfumes nacionais não foi muito fácil. Porque assim, a minha opinião, né, eu devo te dizer que são perfumes na maioria das vezes compartilháveis. A Natura, a Avon, o Boticário, a Marrogana, enfim, a Eudora e vários perfumes masculinos que na minha opinião pode ser usados por mulheres sem problema algum. Mas assim, eu fiz uma seleção de 5 e eu espero que você goste, tá bom? Bem, em 3º lugar eu escolhi o perfume Portinário do Boticário. Eu acredito que muita gente conhece esse perfume é super conhecido, principalmente por conta da sua versatilidade. É um perfume que tem uma boa fixação, uma boa projeção e que vale a pena você conhecer. Ele é um amadeirado aromático. Nós vamos encontrar trevos, nós vamos encontrar baunilha, a bergamota. É uma fragrância gostosa. Na minha opinião, super versátil. Você pode usar durante o dia, durante a noite, em qualquer estação do ano. É um perfume que não pede no exagero. Então, vale a pena você conhecer, tá bom? Em 4º lugar, eu escolhi o Atracton da Avon. Bem, o Atracton da Avon, ele é um perfume super agradável na minha opinião. Vale a pena você conhecer. Ele é um aromático, tem uma boa fixação, uma boa projeção. Ele é um perfume que não pede no exagero não, mas pelo contrário, é super equilibrado. É um perfume versátil que vale a pena você conhecer, tá? Se você é um pouquinho resistente a fragrâncias da Avon, eu te convido a conhecer. E assim, agora a Avon, ela tá investindo na perfumaria e nós podemos encontrar várias fragrâncias elogiadas. Bem, em 3º lugar, eu escolhi um perfume da Natura, o Kayak. Bem, ele é um perfume, sabe, suave, refrescante, apropriado para o nosso clima, né, para o Brasil, né, país tropical. Então, pede fragrâncias, assim, tropicais, leves, suaves. Eu acredito que você vai amar essa fragrância. Nós vamos encontrar notas, assim, bem gostosas, flor de laranjeira, jasmin. Então, assim, é uma fragrância perfeita. Ele é um aromático foguete. Então, geralmente, esses perfumes foguetes, eles são leves e agradam a maioria das pessoas. Então, eu acredito que você vai se apaixonar pelo Kayak também, tá bom? Em 2º lugar, eu escolhi um da Marrogane, o Cedro. O Cedro é um perfume super versátil também, mas na minha opinião, eu te aconselho a noite. Ele é um perfume super gostoso, um perfume super elogiado. Eu acredito que você vai saber vários elogios. Ele tem notas um pouco peculiares. Assim, nós vamos encontrar hortelã, nós vamos encontrar canela. Então, para quem gosta dessa nota, né, saiba que tem canela no Cedro. Cangerina também, para quebrar um pouquinho, para não ficar tão, né, forte. O Cedro é um oriental especiado. Então, eu acredito que você vai gostar, tá bom? Essa é a minha dica para você. E em 1º lugar, ficou um do Boticário, que, particularmente, eu sou apaixonada por esse perfume. Eu até vou comprar ele, porque, na mudança, acabei perdendo. E, assim, para mim, ele é um perfume ímpar, assim, dos masculinos, ele é o perfil. É o Homem Black, do Boticário. Eu acredito que você conhece, né, eu acredito que, em algum momento, você já sentiu essa fragrância. Bem, é um perfume extremamente agradável. É um perfume que você pode usar durante o dia e durante a noite. Eu não aconselho muito no verão, porque ele é um pouquinho forte. Mas, se você tiver em um ambiente climatizado, sem problema algum. Ele é um oriental especiado. Para mim, o Homem, depois do Mal Black, é o grande acerto do Boticário. É um perfume super elogiado. Os homens que usam essa fragrância, geralmente, recebem vários elogios. Mas, ele também é um perfume compartilhado. Eu conheço várias mulheres que usam o Homem. Eu já usei o Homem. Então, assim, não vejo nenhum problema você também usar. Só não exagere muito, porque, assim, ele é um perfume forte. Ele é um perfume que exala. Então, vale a pena você conhecer o Homem. Vale a pena você usar também. O Cedro e o Homem Black são dois perfumes que você deve, assim, se você for usar, use mais com cautela. Não exagere na borrifada, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse top, sim. Cedro, não foi fácil, porque nós temos um grande leque de perfumes nacionais. De Natura mesmo. A grande maioria dos perfumes de Natura, na minha opinião, são versáteis. Então, vale a pena você conhecer. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de comentar, não esqueça de clicar em gostei. Isso ajuda muito a aplicação do canal. Se inscreva, caso você seja novo. E se gira também resenhas, tá bom? Então, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.